Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje eu estou com o Motorola G5S, o modelo desse aparelho é o XT1792. Nesse tutorial eu vou fazer o desbloqueio de conta Google, vou mostrar aqui para vocês o procedimento de desbloqueio de conta Google. Bem fácil, qualquer pessoa vai conseguir fazer o desbloqueio de conta Google, seguindo aqui o método que eu vou ensinar agora. Pessoal, antes de começar aqui o procedimento, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para conseguir fazer aqui o desbloqueio de conta Google. Eu estou com um chip aqui, esse aqui é um chip da Vivo que eu tenho, um chip inativo que não serve para nada, mas eu coloquei o PIN aqui de 4 dígitos e vou utilizar para a gente conseguir fazer o desbloqueio de conta Google. Se você não sabe como criar o PIN no chip, eu vou deixar na descrição desse vídeo o método de como criar o PIN no chip, caso você precise bloquear o seu chip com o PIN. Pode ser com o seu chip funcionando, pode ser um chip inativo, qualquer chip vai conseguir fazer aqui o procedimento. Está aqui o seguinte, vamos colocar a nossa rede Wi-Fi, vou iniciar aqui o celular. É necessário a gente estar com a internet para conseguir fazer o procedimento. Eu vou aqui colocar a minha senha do Wi-Fi para conseguir fazer o desbloqueio. Coloquei aqui a minha senha do Wi-Fi, vou mostrar aqui para vocês, deixar ele conectar aqui na rede Wi-Fi. Vou mostrar para vocês que o meu está realmente bloqueado na conta do Google. Eu vou colocar configurar como novo. E como vocês podem ver aqui, o meu está pedindo um padrão. Eu não sei esse padrão. E vou tentar agora fazer o desbloqueio aqui. Se o seu está dessa forma, vou pedir um padrão ou usar a conta do Google em vez disso, que vai aparecer esta informação aqui, ó. Esse dispositivo foi redefinido para continuar. Se o seu está dessa forma, eu vou ensinar agora para vocês como fazer o procedimento do desbloqueio de conta do Google bem fácil. Vamos lá, vou voltar na tela, aqui nessa tela inicial, vou deixar o telefone desse jeito. Vou colocar aqui, ó, o chip. Vou inserir meu chip com o Wi-Fi já ligado. Ó, inseri o chip, ele vai pedir, assim que eu inseri aqui, ele vai pedir a senha que eu criei no chip, ó. Pronto, como vocês podem ver aqui, ó. Quando eu coloquei o chip, ele já pediu, eu inseri o chip e já pediu o padrão. O padrão que eu criei para ele é 846, que é o pin aqui de bloqueio da Vivo, né. E aí eu dou um OK, pronto, ele vai parar nessa tela aqui de notificação. Nessa telinha aqui de notificação, você vai jogar aqui essa notificação aqui para o lado. Tem uma engrenagem aqui, ó. Clica nessa engrenagem. Vai vir aqui no azul em mais configuração. Agora, você vai abrir desse jeito aqui, você vai vir agora no azul novamente, ó, na engrenagem. Clicou em cima da engrenagem. Aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui você vai rolar e vai vir aqui, ó, app de início sim. Tá escrito aqui, app de início sim. Vai clicar aqui em cima. Aqui, você vai clicar nessa última opção, abrir links. Abrir links, vai aqui, ó. Aparecer todos os... Um monte de aplicativo aqui. A gente vai escolher esse aqui, ó. Maps, Google Maps. Vamos clicar aqui em cima do Google Maps. Clica aí em cima do Google Maps. Eu vou clicar agora aqui em cima da bolinha do Google Maps. Clica aí em cima. Agora eu vou vir aqui, ó. Notificações do app. Ó, notificações do app. Agora eu vou vir nessa última opção, configurações adicionais no app. Vai abrir o Google Maps. Abrir o Google Maps, eu vou vir nessa opção aqui, eu vou ignorar. Aqui, eu vou voltar nessa seta. Ele vai aparecer dessa forma aqui. Apareceu desse jeito aqui. Você vai falar no microfone? É... Vamos falar YouTube no microfone, ó. YouTube. Ó, falei YouTube. Ele já tá pesquisando aqui. É... Vamos fechar aqui no X, ó. Ele pesquisou aqui vários... Criador de vídeo no YouTube. Tá vendo, ó. Tem vários... YouTube aqui. Ele apareceu. Mas eu vou escolher um aleatório aqui, ó. Vou escolher um aqui aleatório. Vou clicar em cima desse primeiro aqui, ó. Somos todos. Escreveu esse no YouTube e tal. Cliquei aqui em cima. Vamos abrir esse aqui. Quando você abrir esse daqui, ele vai aparecer dessa forma que você vai vir e compartilhar. Clicou em compartilhar? Já vai escolher aqui, ó. O Gmail. Clique em cima do Gmail. Vai abrir o Gmail. Você vai vir agora aqui, ó. Em pular. Vai colocar aqui no azul. Adicionar um endereço de e-mail. Chegando aqui, vamos clicar aqui em outra. Aqui, você vai digitar aí, ó. Digita seu nome. Eu vou colocar meu nome. E vou terminar com arroba gmail.com. Vou colocar aqui, ó. Adilson. Adilson. Arroba gmail.com. Bem fácil esse método. Vamos vir agora no azul aqui, ó. Configurar como manual. Configurar como manual. Vamos vir em charge aqui, na última opção. E agora, vamos colocar uma senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou colocar selecionar agora. Selecionar. É necessário configurar um pin ou uma senha de bloqueio. Antes de usar o armazenamento de credenciais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um ok. Aqui, eu vou colocar a primeira opção, ó. Impressão digital mais padrão. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Não. Agora, agora sim, eu vou criar aqui o meu padrão. Vou fazer o Z. Eu tinha tentado o Z, não tinha ido. Eu vou dar um próximo. Fazer o Z. E confirmar. Pronto. Fez isso. Agora, aqui na impressão digital, eu não vou cadastrar a impressão digital. Vou vir e pular. Pular. Pular mesmo assim. Pronto. Aqui, eu vou cancelar. E, prontinho. Fez esse procedimento. Volta tudo, ó. Volta aqui, ó. Volta na setinha. Até o aparelho chegar aqui na tela inicial. Chegou aqui na tela inicial. Você vai iniciar. Aqui, você vai colocar configurar como novo. Agora, vai pedir assim, que você acabou de criar. Vai fazer um Z, ó. Pronto. Ele já saiu daquele bloqueio ali do padrão. Você já conseguiu. Agora, aqui, você vai vir e pular. Aqui, você vai vir e pular novamente. Ó, o cadeadinho já sumiu. Aqui, eu vou dar um próximo. Vou colocar aí, ignorar a impressão digital. Vou dar um mais, mais. Concordo. E, não, obrigado. Adicionando toques finais. Vou aceitar e continuar. Que eu vou rolar aqui embaixo. Vou desmarcar essa opção aqui, ó. E colocar aí, meio. Vou dar um próximo. Pronto. Aqui, o aparelho já desbloqueou. Então, aqui, a gente já conseguiu fazer o desbloqueio de conta Google. Motorola G5S XT1792. Se você gostou do tutorial, se inscreve no canal. Se gostou, deixa aquele like para dar aquela força. E, se não for inscrito, se inscreve para me ajudar. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.